salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar nosso projetinho de teclado com o arduino a gente vai fazer um teste da nossa classe vou salvar aqui o projetinho na área de trabalho com proteus belezinha aqui o arduino que está o nosso teclado customizado e a gente vai fazer a ligação de todos os pinos só que dessa vez eu vou pular dois pinos para poder utilizar o monitor serial aí a gente vai ver se vai funcionar a interconexão da nossa classe belezinha aqui o monitor serial é até bom que a gente não precisa pôr o lcd para fazer testes vamos salvar o nosso projeto aqui numa pastinha chamar de keyboard ok beleza beleza bom a gente vai ter que incluir a biblioteca keyboard.h com aspas duplas significa que o arquivo tem que estar junto com a pastinha do sketch do arduino belezinha tá ela aqui só colei o nosso arquivinho.h beleza agora a gente vai criar uma variável para aguardar o valor de retorno o valor que vem aí do teclado posso iniciar com zero ou não não é necessário porque ela já vai receber um valor no começo vou iniciar o monitor serial utilizando o serial.begin 9600 e aqui dentro do quando o valor for diferente de 16 que é o valor nulo enquanto nenhuma tecla está sendo pressionada então eu vou poder exibir o valor ali no serial print.println.belezinha a gente tem que criar o objeto keyboard um ponto aí para caber vai ser igual ao novo objeto aqui a gente coloca os pinos não pode ser 0 1 e tal porque eles estão sendo ocupados a gente vai continuar com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 belezinha são os oito pinos do nosso projeto aqui eu vou passar o valor do que vier da função read key para variável num beleza ah lembrando tem que ser o que aponta né uma classe c++ vamos fazer um teste para a gente ver e tchanam não está funcionando tem um erro aqui no nosso código ele só funciona quando está em sequência vamos ver como é que está isso vou entrar aqui na nossa classe e board ponto h e eu já sei o que que é né por isso que eu estou fazendo o vídeo aqui eu estou enviando a posição dos pinos guardando no vetor mas aqui embaixo eu não estou usando esses valores eu estou enviando o j e o i eu tenho que colocar a posição do vetor n mais o valor belezinha aqui embaixo também e aqui em cima também jóia agora sim eu estou colocando os pinos que eu enviei beleza só salvar e era isso testar aqui para ver bacana agora está funcionando 0 ali 1 2 3 4 5 já é já é ele está repetindo os valores porque eu não coloquei limite no nosso código que é o valor 13, 14, 15, 10, 11, 12 beleza tudo funcionando aí deixa eu colocar já essa trava vai ser aqui o k ele é igual a 1 e aqui embaixo eu só vou exibir se o valor for diferente do número ou seja, toda vez que eu colocar um número ele não vai repetir jóia aqui eu faço com que o k seja igual ao número aí ele não entra aqui de novo vamos testar que agora vai funcionar jóia jóia funcionando aí os valores e ele não repete belezinha é isso aí bacana bom, agora a gente vai criar uma biblioteca de verdade a biblioteca que vai gerenciar vários botões tanto de botões que a gente quiser aí que as portas do arduino permitem e se eu quiser um teclado grande ou um teclado pequeno eu posso controlar isso com esta biblioteca antes a gente utilizava para teclados com 9 ou 12 teclas agora a gente vai poder controlar isso utilizando esta biblioteca jóia vamos criar um arquivo que nem a gente fez no outro vídeo dessa vez eu vou chamar de keybutton.h e aproveitando a gente vai fazer outro que vai ser o keybutton.cpp ok os dois principais aí salvar aqui na área de trabalho vou chamar aqui de keybutton belezinha ok está aqui a nossa pastinha com os três arquivos o cpp e o .h tem o .ino a gente vai apagar aquele lá jóia vamos fazer primeiro o nosso .h e ele vai começar assim se não foi definido esse .n para o .not então a gente vai definir para que serve isso? se alguém solicitar esta biblioteca e ela já estiver aberta o programa não vai abrir duas vezes é para isso que serve belezinha então se não foi definido então a gente define caso não ele sai eu vou aproveitar aqui e definir a nossa constante no press enquanto nenhum botão estiver sendo pressionado eu vou colocar o valor aqui 255 que é o mesmo ff no hexadecimal também a gente vai precisar incluir o arduino.h e essa lib aqui é bem bacana é ela que possibilita a utilização dos tipos de declarações de valores ok é o inttapes.h por exemplo o int 8 underline t a gente pode utilizar ele mas sim incluir essa biblioteca como é que a gente fazia antes? é porque o liquid crystal já vinha com esse types belezinha joia então vamos criar a nossa classe key button abre e fecha a chave ponto e vírgula a gente vai declarar os valores públicos dois pontos e já vamos utilizar aqui o nosso int underline t vai ser para as linhas e para as colunas bacana a gente já viu que esse tipo é como se fosse um byte são 8 bits e a gente vai também criar os pinos são 10 pinos nessa versão o pessoal pode pôr mais se quiser mas acho que aqui já vai ter fios para caramba vamos fazer a inicialização vamos fazer a inicialização da nossa biblioteca construtor key button vamos colocar o underline calls underline rows que são as linhas as colunas todos os pinos de 0 até 9 são 10 pinos foi o que a gente escolheu ali os pinos p2 em diante eles já vão estar inicializados com 0 que é se a pessoa não quiser usar todos esses pinos ela não precisa porque eles estão declarados e inicializados beleza todo mundo ali finaliza com ponto e vírgula porque é só uma declaração aqui não é a construção da função vamos declarar também a nossa funçãozinha que vai retornar o valor do teclado é o red key ele vai ler o teclado ou as teclas os botões terminou aqui a gente finaliza com o and if belezinha tem o jogo da velha aqui abriu aqui a gente fecha jóia bacana lembrando de salvar nosso ponto h aí está pronto agora a gente vai fazer o cpp que são as funções vamos incluir aqui o nosso ponto h keybutton.h keybutton.h keybutton 4 pontos keybutton de novo que agora é o construtor a gente pode copiar todos os valores ali do outro que é a mesma coisa belezinha agora é com chave porque agora é a função o que ela vai fazer a gente vai simplesmente inicializar todos os pinos os pinos que foram enviados vão ser passados aqui para as variáveis ah, esses daqui não tem esse zero não precisa não faz mal se deixar mas já foi declarado lá como zero belezinha então simplesmente a posição do vetor zero vai ser o pino zero a posição 1 vai ser o pino 1 e assim por diante a gente vai fazer isso para os 10 pinos as 10 posições do nosso vetor ok lembrando que está tudo aqui como público para a gente poder utilizar a gente vai precisar utilizar em alguns casos bom, agora a gente tem que setar esses pinos como entrada e como saída quando for necessário todos são de tipo byte de tipo 1 int 8 underline t e aqui ele vai começar com zero e vai até o número de colunas e mais mais esses primeiros pinos a gente vai pôr como entrada eu vou utilizar aqui o pin mode ele vai passar o que tem no vetor o pino como input pull up belezinha eu vou copiar aqui para fazer os outputs é a mesma coisa só que agora são os rows são as linhas dessa vez eles vão ser outputs como saídas bom, tem um detalhe esses pinos até o número de colunas são entradas e o número de colunas para frente eles são saídas então eu vou adicionar aqui mais rows belezinha bacana já inicializa tudo certinho para a gente bom, agora falta a função que vai fazer a leitura das teclas ela também é de tipo o int t a gente tem que colocar que ela pertence ao key button key button quatro pontos e o nome dela red key vai fazer uma leitura das teclas agora é uma função eu vou utilizar esse las for aqui que está dando sopra só que aqui não é close aqui é rows primeiro primeiro são as linhas belezinha elas são as entradas vou fazer o mesmo aqui para as colunas só que agora é o j bacana primeira coisa que a gente vai fazer é passar o pino inicial como falso ou como low tanto faz falso low zero é a mesma coisa digital write o pino que a gente está fazendo a leitura só que dessa vez ele é saída então eu tenho que adicionar o close vamos passar ele para baixo para low daí a gente compara com todos os pinos das colunas que são entradas e vamos verificar se algum deles foi pressionado ok se foi pressionado a gente encontrou a tecla que foi pressionado aqui eu já já cometi um erro esqueci de pôr o pin ali no j depois eu vou ter que voltar aqui eu abaixei o pino agora tem que subir ela era low voltou a ser height e aqui a gente finaliza enviando a posição da tecla que foi pressionada é o i vezes a coluna mais o j bacaninha assim a gente finaliza levantando o pino também se caso não achou nada volta como estava antes beleza também se caso não achou nada a gente finaliza devolvendo a nossa constante que nenhuma tecla foi pressionada é o no press belezinha para isso que serve as constantes para a gente não ficar colocando valores sem saber o que eles fazem são apelidos apelidos para os valores bacana também está pronto aí o nosso cpp só tem um errinho aqui que eu vou voltar mais tarde porque eu estou narrando o vídeo bacana vamos lá na nossa pastinha estão aqui os nossos arquivos três arquivos esse já pode apagar esse aqui é o da nossa biblioteca bom agora a gente vai utilizar os keywords as palavras coloridas tem que escrever certinho keywords com s e eu já vou corrigir aqui um erro que eu esqueci de passar as colunas e as linhas então é calls igual a underline calls e rows igual a underline rows belezinha se não passar aqui não funciona já abri aqui no devs porque já está fechado jóia ctrl s para salvar beleza a primeira keyword que a gente vai colocar vai ser o nome da classe que é o keybutton terminou tem que apertar o tab não pode dar espaço tem que ser tab beleza deu tab escreve aqui keyword nesse caso é 1 que é para classes agora a gente vai fazer as funções no caso só tem uma é o read key dá um tab outro tab e beleza escreve aí keyword 2 ok agora vai ser a nossa constante no press para ficar colorido fica bonitinho apertando tab dessa vez é o literal literal 1 belezinha vou fazer o mesmo para os pinos pin tab tab literal 1 1 também as nossas linhas ou ruas rows e as nossas colunas belezinha joia joia também literal 1 a gente salva pode salvar como txt mesmo tem que ser bacana no próximo tutorial a gente vai fazer um controle com essas teclas para trens em miniatura tipo ferrorama ou aqueles trens ferromodelismo bacana vamos salvar a nossa biblioteca toda a pastinha lá no arduino a gente vem aqui em c arquivos de programa 86 arduino libraries e é só colar beleza o inus vai pedir permissão joia está aí a nossa biblioteca vamos testar ela corrigir alguns erros e eu vou utilizar esse código aqui vou estar incluindo primeiro a nossa biblioteca include keybutton.h eita não ficou colorido eu já sei que eu escrevi keybutton errado vamos voltar lá nos keywords lá no c depois que ela funcionar é só copiar e salvar vou enviar para o pessoal utilizar em casa belezinha o ideal é o pessoal fazer em casa escrever junto com a gente que aí aprende melhor ficar só copiando e colando não ajuda em nada está aqui as keywords não tem problema se a gente errar errar arruma aqui coloquei o y é o mutuo beleza salva novamente e vamos testar outra vez eu abri e fechei o arquivo include keybutton jóia jóia ficou colorido bacana vamos criar o nosso objeto já vamos ver se ficou colorido mesmo apesar que eu não sou daltônico agora não precisa pôr asterisco porque agora sim é a chamada da nossa biblioteca 4 e 5 o número das linhas e das colunas do nosso teclado dessa vez a gente não pode usar o 0 e 1 o 0 e 1 está no monitor serial vamos pular direto aqui para o 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 4 por 5 são 9 aqui finaliza aqui no 10 jóia jóia vamos ver se funciona aqui falta uma vírgula vamos utilizar nosso objeto o num vai receber o que vem da função red key só que agora a gente põe kb.red key abre e fecha parênteses bacana jóia aqui é 5 e depois 4 é 5 por 4 vamos testar para a gente ver e já deu um erro tem alguma coisa errada vou ter que procurar blá 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 só que como eu estou narrando o vídeo eu já sei que eu arrumei é um problema lá na classe no nosso .h eu fiz o mesmo erro que eu cometi ali na classe vamos lá no C novamente na nossa biblioteca Arduino libraries keybutton e aqui jóia eu coloquei o J e é o PIN na posição J beleza salvar CTRL S tem que abrir e fechar o sketch do Arduino coloque o código no Proteus e vamos testar agora sim está funcionando 1 1 2 3 jóia jóia todas as teclas funcionando aí a gente coloca a ordem o número de teclas que quiser até 2 né menos que 2 não vai funcionar bacaninha porque eu preciso das linhas e das colunas 20 teclas aí de 0 a 19 beleza vamos trocar a posição dos pinos para a gente ter certeza que não vai dar aquele mesmo erro bacana eu não estou testando esses erros aqui porque aqui está um um enxame de pernilongos e está um terror fazer essa gravação aqui os bichos aproveitam vou colocar aqui o pino 11 para a gente testar e joia joia está funcionando com as posições diferentes bacaninha no próximo vídeo a gente vai estar controlando os desvios de trilhos de ferromodelismo aí dos trenzinhos miniatura eu acho bem bacana é isso aí espero que a pessoa tenha gostado entendido quem gostou dá um like e até a próxima aí galera com mais programação ok valeu assim eu vou mostrar aqui ó a gente que ficou colorido a nossa constante ficou verdinha colorida tem aqui os pinos é assim que acessa né com o ponto a gente escolhe qual pino que a gente quer alterar a coluna o número de colunas e o número de linhas beleza e linhas deixe para depois até a próxima galera valeu salão salão e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto